Gosto de ver a juventude a dançar Toda a gente Poesia e movimento 1, 2 Movimento, poesia, leite Sensualidade Eu por acaso acho que na minha altura As garras não eram tão boas como hoje Epá, agora comem melhor e tem um spa e não sei o que Quer e co-coo 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 É boa e sabe É gira e sabe E tem um ricucu Dança um ricucu Um ricucu, um ricucu Falar nisso, quantas tetas é que tem uma vaca? Cinco, seis, sete Não sei, lamenta Acabou de perder um recolhido É ricucu É ricucu Olha ali as gavotas a comerem o lixo É ricucu É um animal engraçado a gavota É ricucu São omnívoros como nós É ricu, é ricu, é ricu É ricucu Que é ricu, ricu, que é ricucu Que é ricucu Que é ricucu Que é ricucu Eu já encontrei um ricucu Eu já encontrei um ricucu Vim no filme do Flumanchu Voltei a encontrar um no sul E ele é bonito pra chuchu É ricucu É ricucu É ricucu É ricucu É ricucu Agora é uma moda das unhas verdes É ricucu Eu acho que existe uma razão muito simples Para a gente não poderes nadar É ricucu É ricucu O que será? É ricucu 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 Eu não consigo ficar muito tempo na praia agora É ricucu É ricucu É ricucu É a camada das outro por um lado e por outro lado e por outro. O que será a minha amação? É ricucu 과목 É ricucu É ricucu É ricucu É ricucu É ricucu Obrigado.